salve galera firmeiros aqui de volta, estou de touca porque está frio, está chovendo acho que dá para escutar o bairro da chuva aí e esse vídeo vai ser um vídeo curto, só para dar um aviso que meu canal está com 274 inscritos e eu quero dizer que quando ele chegar a 300 inscritos eu vou sortear um livro meu para quem não sabe, eu tenho dois livros o primeiro foi lançado em 2010, é uma autobiografia o nome chama Vendo a Vida de uma Outra Posição e o segundo foi lançado agora em 2014 que se chama Rimani desabafando então galera, assim que chegar a 300 inscritos eu vou sortear um livro meu só para quem for inscrito no canal e para quem deixar a frase eu quero aí nos comentários então só vai ter duas regrinhas galera o livro que vai ser sorteado vai ser o segundo foi lançado agora em 2014 que se chama Rimani desabafando vocês viram aí e só vai ter duas regras para quem for inscrito do canal e para quem deixar essa frase eu quero aí nos comentários valeu? então é isso aí galera quem gostou do vídeo dá joinha quem for inscrito se inscreve no canal e compartilha esse vídeo aí firmeza? valeu, brigadão tchau, tchau tchau, tchau tchau Obrigado.